Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Feiro, sou do canal SkyJapan e trazendo mais coisas do Japão para você. Hoje pessoal, eu estava saindo da fábrica, aí eu passei em uma loja de conveniências e achei uma Coca-Cola uma forma interessante para mostrar para vocês. Sempre teve aquela Coca-Cola com limão, sei lá, alguma coisa assim. Hoje, vou mostrar uma Coca-Cola diferente para vocês. Essa aqui, Coca-Cola Orente, a Coca-Cola deve ser com gosto de laranja. E, pela cor, não muda muita coisa não, só parece que é um pouquinho mais clara que uma Coca-Cola normal. Vamos experimentar. Vamos experimentar, galera. Um copinho aqui da Coca-Cola. Não, o cheiro tem um cheiro de Fanta. Eu não gostaria de tomar uma Fanta com cor de Coca-Cola. Eu acho. Nossa, tá, tem gosto. Não, velho. Não é ruim, não é bom. Vamos ver só então. Experimentar hoje aqui, Coca-Cola laranja. Como falei para vocês, é um pouquinho mais clara. Tem cheiro de Fanta laranja, mas com a cor de Coca-Cola e o gosto vai ser tipo uma mistura. Se você pegar uma Fanta laranja e misturar com Coca-Cola, acho que vai ser a mesma coisa, tá bom? Então, se na sua região não tem essa Coca-Cola com laranja, é bem fácil. Mistura Fanta com laranja. Mistura Fanta com Coca-Cola e você vai ter essa mistura aqui. Ok, galera? Se vocês gostaram aí, deixe o seu like aí. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Não esqueçam de se inscrever no canal, que isso é importante. E até a próxima, galera. Mais... Música 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 Música